Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser sobre o aniversário da Laura Ah, comprei aquele vestido porque o meu marido falou que gostou mais desse vestido aqui Que era aquele estampado que eu fui lá na Ross, né? Então o vídeo de hoje vai ser sobre isso Eu tô meio na correria, gente Ok Eu não sei, gente, o que vai dar pra filmar no vídeo de hoje Porque vai ter muita gente no aniversário da Laura Por isso que foi tudo meio em cima da hora Porque a princípio a gente ia fazer só uma festinha pequena pros familiares Só que todo mundo começou a falar que queria ver a Laura E a gente falou, ah, então aparece aqui na casa da minha sogra E aí começou a ter muita gente Então a gente decidiu alugar esse lugar aqui no Boardwalk, em Santa Cruz Pra fazer a festinha dela Então eu não sei se vai dar pra filmar direito Não sei como é que vai ser o vídeo de hoje Mas eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho de como é que vai ser o aniversário dela De dois anos Eu comprei essa roupa muito fofa, gente Numa boutique que tem aqui em Santa Cruz Uma lojinha muito linda Comprei esse sapatinho Pra ela A Laura tá muito fofa E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje Sobre o aniversário de dois anos da Laura E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje Gente, a minha cunhada Rose Fez esse bolo especialmente pra Laura Sem açúcar Orgânico A gente vai cantar os parabéns com esse bolo E um outro bolo O outro bolo tem açúcar Mas esse aqui vai ser pra Laura Sem açúcar É isso, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje É isso, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje E aí Alright, vamos lá! Música Amor, eu comprei maior, tá? Você tá com a mania aqui, drogar? Vai me dar a porra que eu falo! Calma, não, não, não! É isso que eu falo! Música 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 Tchau, tchau Então a gente está aqui no Boardwalk, gente, eu já falei isso várias vezes Toda vez que eu venho aqui em Santa Cruz eu falo isso Se vocês verem pra cá, vale muito a pena vir no Boardwalk Porque aqui é muito legal, eu amo esse lugar, principalmente pra criança Agora a gente vai andar no brinquedo com a Laura pela primeira vez Vamos ver se ela vai gostar, né? Tchau 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 Oi gente, já está de noite e a gente saiu lá do Boardwalk E todo mundo decidiu continuar a festa aqui perto da casa da minha sogra Então a gente comprou macarrão, quer dizer, a gente fez macarrão, espagueti, comprou doritos e tudo mais E tá sendo tudo bem improvisado Eu sei que tem muita gente que fala Que os americanos tem que ser tudo marcado Com hora marcada e tal Pelo menos os meus amigos e a minha família não são assim Então tudo deles é assim Em cima da hora Conforme vai andando as coisas Então tá todo mundo lá A gente agora tá fazendo uma segunda festa Da festa da Laura Eu não tenho Eu não tenho